Música Vamos lá, Isadora. Tudo bem? Boa noite. Sim, boa noite. Qual que é o conceito diferencial da loja Scalci aqui para Foz do Iguaçu? Quando a Calci se instalou, foi feito, um pouquinho antes dela se instalar, foi feito todo um estudo de público, de mercado consumidor, de localização da loja, tudo controlado pela franqueadora. Então a expectativa está bastante alta, porque foi uma loja pensada para o público de Foz do Iguaçu. Tem aquele conceito de sapataria, do qual a gente estava conversando, então a ideia é atender diversos públicos e diversas categorias. Boa noite, estamos aqui com a doutora Renata Schuertner. Qual a sua expectativa aqui para a loja Scalci nessa inauguração, doutora? Olha, eu acho que a loja Scalci veio também para dar mais uma oportunidade ao povo de Foz do Iguaçu, as pessoas que gostam de calçados de couro, legítimo, tem umas bolsas lindíssimas. Eu acho que sempre inovação é muito importante para Foz do Iguaçu, só agrega mais emprego, a gente tem outras opções, eu acho que vai ser muito importante para a nossa cidade. É a primeira unidade da franqueadora aqui no Paraná? Sim, é a primeira unidade da franqueadora aqui no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, acho que Santa Catarina, e esperamos que venham outras, né? Boa noite, Kiko, tudo bem? Parabéns, sucesso. A loja Scalci é a primeira unidade da franqueadora aqui no Paraná? Isso, a primeira unidade, é um grande orgulho. Nós temos quatro anos de franquia no Rio Grande do Sul, o negócio calçado, sapataria tem 40 anos, 20 unidades no Rio Grande do Sul e esse ano começamos no Paraná. Então, a primeira loja de expansão nacional, temos uma loja inaugurando semana que vem em Dourados, Mato Grosso do Sul, e a expectativa é das melhores, o plano de expansão é bastante forte aqui para o Paraná e vamos com força, que tem muitas oportunidades no mercado, hein? Que bom, e qual a expectativa aqui para os clientes de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, aqui da loja Scalci? O posicionamento nosso é sapataria com alma de boutique, então é atender o público em geral, classe média, classe B, classe C, classe A também, mas é um atendimento diferenciado, muita gestão de produtos, produtos exclusivos da marca, então é um posicionamento diferente. A sapataria com alma de boutique veio para conquistar aí Paraná através de Foz do Iguaçu. É. O que é isso? Down through the chimney with hoods and neck Up on the housetop reindeer paws Down through the chimney with lots of toys All for the little... Boa noite, Leonel, tudo bem? Conta pra nós, na inauguração da Lojas Calça, o que você achou desse conceito em Foz do Iguaçu? Olá, tudo bem? A Lojas Calça é uma loja que já tem um grande sucesso no sul do Brasil, né? Grande do Sul, Santa Catarina. Tá vindo agora pro Paraná. É um conceito diferente do que a gente encontra na cidade. É uma loja bonita, com preços atrativos, com produtos de qualidade.